Música Tenho 11 anos e adoro a música popular brasileira Eu sou marieiro das águas, eu venho do alto mar Vou cantar! Eu sou marieiro das águas, eu venho do alto mar Sou aqui de Brasília mesmo Eu sou integrante do grupo cultural Pé de Serrado Juntou músicos, atores e artistas do circo Para pesquisar a cultura popular brasileira Porque a música é um estilo de vida É um jeito bom de viver e passar o tempo A Serrando é uma coisa muito legal que a gente vai começar agora Inclusive eu estou indo para lá Música A gente tenta resumir no espetáculo um pouco da cultura de cada estado do nosso país Assim como no norte a gente tem o Bameboi, o Maracatu no Nordeste Aqui no Centro-Oeste a gente tem a Catira No Sudo-Oeste a gente tem o pessoal do Samba, do Chorinho Então nós pesquisamos toda essa cultura dos nossos estados Para sintetizar ela toda num espetáculo Tentando mostrar para vocês um pouquinho de como é o nosso Brasil Senhoras e senhores, respeitável público Pedimos um minuto da vossa nobre atenção Porque o espetáculo já vai começar Música Música Eu sou um palhaço Aqui no Brasil Algumas das nossas culturas Tem uma figura que se chama brincante Que ele é responsável por brincar com as pessoas Durante as apresentações Para interagir, tirar elas do lugar comum Que elas ficam paradas assistindo E convidá-las para fazer parte da festa Isso é parte da cultura, do folclore E do povo brasileiro E eu sou um brincante, um Matheus Música Eu toco algumas músicas, mas não muito bem Porque eu não faço aula ainda Mas eu vou entrar numa aula ainda de violão Então nós convidamos todos vocês Para vir conhecer um pouco da nossa cultura tradicional Que é a passada pelos mestres da cultura popular São coisas muito bonitas Que vão misturar música, teatro, religião Tudo numa coisa só Essa é a arte tradicional do nosso Brasil Eu falo para vocês para persistir no que vocês gostam E tentar mesmo que vocês não tenham oportunidade E um dia isso vai recompensar vocês muito E se vocês gostarem de verdade Insistam e tentem bem Vem para cá Vem para cá Vem para cá porque Pika te explica, o Hoponopono é uma antiga prática hawaiana que significa corrigir um erro, não na dança hawaiana, mas para a reconciliação e o perdão a partir de amarse a um mesmo, grande coisa, se han realizado experimentos em vários hospitales, muitas pessoas deprimidas, enfermas ou com muito mala sorte, têm dado resultados muito positivos depois de aplicar o Hoponopono em suas vidas, muitos explican que tudo o que nos passa é de nossa absoluta responsabilidade, por renegar, por pelearnos, por sentirnos inseguros e no fundo é um problema de autoestima, então a clave do Hoponopono consiste em dizer todos os dias o seguinte, escuta bem, graças, lo siento, perdão e te amo, segundo esta técnica essas quatro frases nos fazem abonar inmediatamente com nós mesmos e assim trazer energias bondadosas para nossa vida, ou seja, sanarnos e estar mais relaxados, assim que já sabes, se queres abonarte contigo mesmo, ten uma atitude hawaiana, de por aí, funciona, não perdemos nada, se queres solear durante estes dias, piénsalo bem, já que nesta época a radiación solar é a mais alta do ano, assim que para evitar queimaduras e problemas na pele, devemos exponernos muito pouco, algo assim como 11 a 15 minutos máximo, e ojo com as horas mais peligrosas, entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, tenendo um cuidado especial ao mediodia, assim que não te esqueça de tapar a pele com outra roupa, ponerte um sombrero e ponerte um bom bloqueador antes de sair do sol, além das gafas, já que os rayos ultravioletas também afetam aos olhos, a alta exposição ao sol pode nos trazer vários problemas, como o envejecimento prematuro da pele, ou, e posteriormente, desenvolver cáncer da pele, assim que a protegerse. Primeramente, um bebê vai ser o produto de fazer o amor, desde que idade pode fazer um bebê? Um bebê pode fazer desde a idade da adolescência, já, mas, que implica fazer um bebê? Fazer um bebê implica muitas responsabilidades, desde o fato de levá-los à escola, ao kinder, então, é uma responsabilidade máis que um adolescente não pode assumir. Então, que vai fazer fazer um bebê? Como se vai fazer? O bebê vai ser o produto da fecundação de um espermatozoide a um óvulo, onde está a carreira, até o óvulo. Então, os espermatozoides, uma vez que são liberados no canal vaginal, vão fecundar em um óvulo. E dos milhares de espermatozoides, só vai chegar um, o mais resistente. Então, esse vai fecundar ao óvulo. Então, fazer um bebê vai ser a decisão de ambos, tanto da chica como do homem. Se não quer fazer um bebê, cuidem-se e utilizem algum método anticonceptivo, que há vários. E isso foi Pika, programas inteligentes com adolescentes. Não se esqueça de ver nos no Face, no Youtube e no www.pika.com.br. Tchau! Everybody, let's go! Well, it's notconomically. I do so, Gi, I do so, no... But it's not Making Heart, choose to go! Go, with, go, go! Go, Unitedقي country to go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go! Way, go, go! No, go, go!